A Única Coisa de Gary Keller Eu sei que você tem um milhão de coisas para fazer. Você tem que cuidar da sua saúde, da sua boa alimentação, aprender habilidades úteis, nutrir bons relacionamentos, concluir seus vários projetos… Mas, neste exato momento, existe uma única coisa que você precisa e pode fazer. E pra ajudar você a descobrir qual é a única coisa pra sua vida agora, vamos fazer um resumo do livro A Única Coisa, de Gary Keller, que mostra como o foco pode trazer resultados extraordinários pra sua vida. Quanto mais coisas você faz, pior você faz. Muita gente acredita que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, até se gabam de conseguir equilibrar várias atividades, acreditando que tudo importa igualmente. São pessoas que tentam ganhar dinheiro igual um investidor profissional, tentam ter o corpo de um atleta olímpico, tentam cozinhar igual um chefe profissional, tentam meditar igual um monge e ainda por cima se divertir e viajar o mundo igual um nômade digital. Agora, imagina você tentar fazer tudo isso e também continuar a trabalhar todos os dias pra pagar as contas pra cuidar da sua família. Quando todos os nossos compromissos parecem ser importantes e urgentes, nós temos um problema. A ideia de que tudo importa igualmente e que, portanto, nós temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é uma das maiores mentiras que vão afetar a sua capacidade de foco, mas não é a única mentira. Também tem um mito que nós temos que colocar o nosso tempo e a nossa atenção um pouquinho em cada coisa e assim nós damos vários pequenos passos em múltiplas direções e conseguimos equilibrar tudo ao mesmo tempo. E essa ideia é equivocada, não é eficiente você tentar avançar devagarinho ao mesmo tempo e ao mesmo tempo em múltiplas direções. Você tem que avançar o suficiente em uma única coisa e só depois partir para seu próximo destino. Por exemplo, imagine que você quer abrir uma empresa e também gostaria de falar alemão. Então é melhor você ficar concentrado em criar primeiro um negócio lucrativo muito bem administrado. Depois que você alcança esse grande objetivo de fazer sua empresa dar lucro, aí sim você vai atrás do seu próximo grande objetivo de aprender a falar alemão fluente. É melhor você buscar grandes resultados, um de cada vez, do que dividir seu foco, tentando fazer tudo ao mesmo tempo e aceitando resultados medíocres de ter uma empresa mal administrada que te dá prejuízo e ainda por cima falar um alemão todo enroscado, básico, cheio de erros. Quando você estabelece um grande objetivo e você vai atrás, aí você consegue se desenvolver ao longo do caminho. Seu pensamento, suas habilidades, seus relacionamentos, a sua noção daquilo que é possível, tudo isso vai crescendo nessa sua jornada, nesse seu caminho rumo ao grande objetivo. Por outro lado, objetivos pequenos não requerem ações extraordinárias e não vão te levar a resultados extraordinários. É muito fácil você abrir uma empresa que não vende nada. É muito fácil você abrir aquele aplicativo grátis pra aprender alemão, decorar meia doze de palavras e sair falando tudo errado. É muito fácil você dividir o foco aceitando resultados medíocres com a ilusão de que você está sendo equilibrado. Mesmo na vida equilibrada, você terá que ignorar várias áreas importantes da sua vida. Em vez de ter medo do grande, você deveria temer o medíocre. A mediocridade é um desperdício de vida porque você não está buscando alcançar seu máximo potencial. Em outras palavras, a ideia de uma vida equilibrada, uma vida otimizada, a prática é algo impossível de ser alcançado. Porque veja, por mais que você se esforce em fazer um pouquinho de várias coisas de forma equilibrada, sempre, sempre haverá aspectos da sua vida que estarão incompletos. Vamos voltar pro nosso exemplo? Vamos supor que você consiga dividir muito bem o seu tempo pra você administrar sua empresa e também aprender alemão. Você vai talvez perceber que faltou tempo pra outras coisas. Talvez tenha faltado tempo pras suas amizades, pra família, pra você se alimentar bem, pra você praticar um hobby, pra você aprender a falar mandarim, pra você praticar exercícios físicos, você entendeu? Esse exemplo mostra que é impossível você fazer um pouco de tudo, você tem que aprender a fazer escolhas. Então, faça aquilo que é realmente importante e aceite essa verdade, haverá outras áreas da sua vida que estarão incompletas. Aceitar que algumas coisas estarão incompletas, esse é o preço pra você pagar pra alcançar grandes resultados. Isso que a gente chama de focar em uma única coisa. O problema de depender de uma disciplina perfeita é que a perfeição não existe. Existe um mito de que se você tiver uma vida com uma disciplina perfeita, você consegue fazer mais e melhor. O problema é que essa disciplina perfeita é simplesmente impossível. Você teria que se comportar igual a um robô que vai se comportando de acordo com a sua programação original, mantendo rotinas matinais perfeitas, rotinas noturnas perfeitas, se alimentando corretamente 100% do tempo, sempre agindo com base na razão e não na emoção. Claro, ninguém no mundo é desse jeito, ninguém tem essa disciplina perfeita buscando fazer algo impossível que acontece e você somente terá frustração. Você não precisa fazer tudo perfeitamente. Você apenas precisa fazer a coisa certa. Quando você está avançando na realização da coisa certa, na coisa mais importante, você se liberta dessa expectativa irrealista de ter disciplina perfeita em tudo. Sabe quando você vê uma pessoa aparentemente disciplinada? O que você está vendo, na verdade, é uma pessoa que construiu hábitos úteis ao longo da própria vida. São pessoas que concentraram energia em construir um bom hábito, focando naquilo até que essa atividade realmente cristalizasse, entrasse num modo de piloto automático. Então o truque para você ter sucesso é você escolher o hábito certo. Foca nele até que esse hábito se estabeleça e se incorpore na sua vida. Isso somente vai funcionar se você se dedicar a um hábito de cada vez. Deixar algumas coisas de lado por um tempinho, esse é o preço que você tem que pagar para você ter resultados extraordinários no longo prazo. Você não pode depender da força de vontade para realizar aquilo que é importante. Um outro mito é que se você tiver força de vontade, você vai conseguir fazer mais coisas, mesmo quando a sua disciplina falhar, esse é um mito que nós já conversamos a respeito. Você pode consultar o episódio 131 da série Oi Seichi Arata. O resumo é o seguinte, a sua força de vontade é um recurso extremamente limitado, ele vai se gastando conforme você usa, é igual a bateria do seu celular, então a força de vontade não está sempre à sua disposição e por causa disso não faz muito sentido você criar uma estratégia que fique dependendo da força de vontade. O caminho para a produtividade é a simplicidade. Agora pense em alguma coisa que você tenha feito muito bem na sua vida. Pode ter sido uma atividade na escola, um esporte ou um trabalho profissional. Quando você obteve esse sucesso que você está imaginando, você estava focado naquela atividade ou sua atenção estava dispersa entre várias coisas? Se você observar bem, é muito provável que sempre que você obteve um grande sucesso em uma área, você focou a sua concentração em uma única coisa. E o contrário também é verdade, sempre que você tem resultados medianos, provavelmente a sua atenção estava dividida entre várias preocupações. Quanto mais simples você for ao buscar um objetivo melhor, você já ouviu falar do princípio de Pareto, quer dizer, 80% ou mais dos seus resultados vem de 20% ou menos das suas ações. Mas será que você está levando a sério esse princípio de você ser simples no seu dia-a-dia de verdade? Ser simples significa você ignorar todas as coisas que você poderia fazer e você se preocupa apenas com aquilo que você deve fazer. Significa você reconhecer que nem tudo tem a mesma importância. Você tem que identificar com clareza quais são as coisas mais importantes. Resumido, você tem que compreender que resultados extraordinários são diretamente determinados pela sua capacidade de focar em uma única coisa. A sua quantidade de tempo e vigor é limitada. Por isso você tem que ser seletivo e estratégico. Todos nós temos a tendência de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Queremos ir bem no trabalho, não deixar a saúde de lado. Aí nós queremos cuidar da saúde, mas também queremos nos divertir. Aí queremos diversão, mas também não queremos prejudicar as finanças. E assim nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E aí acabamos não fazendo nada direito. O primeiro passo, portanto, é você ter clareza de que você tem uma quantidade limitada de tempo e de energia. Quando você espalha sua energia, seu vigor, sua disposição em diversas atividades, você fica muito disperso. Você quer que suas conquistas se acumulem, mas para isso você tem que fazer menos coisas, não fazer mais coisas. Parece contraditório, não é? Para você alcançar mais, você tem que fazer menos. Sim, você tem que pensar nos seus objetivos igual a uma série de peças de dominó alinhada. Quando você focar sua energia para derrubar a primeira peça, as demais vão caindo na sequência com mais facilidade e aproveitando a energia do sucesso anterior, da peça anterior. Seu sucesso tem que ser construído sequencialmente, uma peça de cada vez. Agora, não confunda listas com estratégia. Se você não tem uma estratégia, a sua lista de tarefas somente serve para manter você ocupado. Você vai ficar sobrevivendo um dia depois do outro com essa ilusão, sentindo que você está sempre trabalhando, mas é necessário que você crie uma estratégia. Uma estratégia para fazer com que cada tarefa concluída ajude você a concluir as próximas tarefas. E para sua estratégia, ao invés de você pensar em uma lista de tarefas, pense em uma lista de sucessos. E uma lista de tarefas vai virar uma lista de sucessos quando você aplica esse princípio de Pareto, quando você foca nas poucas tarefas que representam a maior parte dos bons resultados que você quer obter. Infelizmente, a metáfora dos dominós não se aplica perfeitamente à vida real que nós temos. O maior desafio é que, na vida real, quase nunca as coisas se alinham para a gente. Quase nunca elas nos mostram exatamente por onde começar, onde colocar nossa energia primeiro. Como podemos fazer isso? Podemos fazer isso usando a pergunta-foco. Pergunta-foco é a melhor e mais rápida maneira de você conseguir mais foco imediatamente. Saber como definir seu foco é a chave para você obter resultados extraordinários em pouco tempo. O problema é que definir em qual tarefa focar não é exatamente uma atividade muito fácil. A pergunta-foco é uma pergunta poderosa que é capaz de ajudar você a definir seu foco com grande precisão. E essa pergunta é capaz de trazer, ao mesmo tempo, questões de longo prazo e também questões práticas de qual tarefa você tem que focar a seguir. Por isso, preste atenção e anote essa pergunta em um lugar bem visível porque ela pode revolucionar seu sistema de produtividade pessoal. E a pergunta-foco é a seguinte. Qual é a única coisa que eu posso fazer de modo que, ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Qual é a única coisa que você pode fazer de modo que, ao fazer essa coisa, todo o restante da sua lista de tarefas se torne mais fácil ou até mesmo desnecessário? Ao responder essa pergunta, você tem o objetivo de alcançar clareza sobre o que é que você deve fazer. Aí você concentra a sua energia, seu tempo, seus recursos exclusivamente nisso, até que essa coisa seja feita, essa única coisa, todo o resto é distração. Veja que quando você responde essa pergunta, ao mesmo tempo você está mirando nos seus objetivos de longo prazo e também naquilo que você tem que fazer agora, neste exato momento, para você estar no caminho certo e não desperdiçar seu tempo e sua energia com atividades irrelevantes. A pergunta-foco é interessante por mostrar quão grandiosa pode ser a sua vida e também quão simples você precisa ser para alcançar essa grandiosidade. Pense nela igual uma bússola, um mapa que vai te ajudar a levar você para onde você quer chegar usando o caminho mais simples possível. Dificilmente você vai conseguir resultados extraordinários na sua vida se você se comportar de forma aleatória. Você não pode escolher qual das tarefas da sua lista você vai fazer dependendo da vontade, do momento, da sua flor de vontade, do seu interesse que você tem naquela hora. Quem age assim é aquela pessoa que vive passando a vida pulando de galho em galho, colocando energia num canto ou tempo aqui e ali e nunca consegue avançar, seguir adiante e realizar grandes feitos. Os resultados extraordinários raramente são obra do acaso. Para que você consiga esse tipo de resultado, você tem que fazer as escolhas certas e colocar seu tempo e energia naquilo que você escolheu. E a pergunta-foco permite você decidir melhor sobre o que é que você precisa fazer agora. A sua dificuldade em focar em uma única coisa vem do medo. O medo de que você não pode deixar algumas coisas de lado temporariamente. Talvez você esteja agora pensando que você não pode fazer isso. Você não pode concentrar toda a sua energia, seu tempo, seus recursos em uma única coisa. Você não pode se dedicar exclusivamente ao trabalho e deixar sua família de lado. Você não pode se dedicar exclusivamente para sua saúde e deixar suas finanças para trás. Sabe? Esse pensamento de que você não pode focar em uma única coisa faz com que você cometa esse erro de dividir seu tempo e seus esforços em várias tarefas ao mesmo tempo na esperança de chegar até uma vida equilibrada. Com a sua licença, se for esse seu caso, eu te pergunto. Isso tem funcionado para você? Você realmente está avançando em todas essas áreas ao mesmo tempo com resultados extraordinários? Ou será que você simplesmente está tendo conquistas medíocres, uma carreira mediana, na saúde mais ou menos, com finanças medíocres, com um ambiente familiar, com uma rotina tediosa? Medíocre no sentido de estar na média. Caso você não esteja satisfeito com os resultados de você se dedicar simultaneamente, se esparramar em múltiplos objetivos, experimenta essa estratégia da única coisa. Desse jeito, você não vai atuar em múltiplas áreas ao mesmo tempo. Agora, você também não vai deixá-las de lado durante muito tempo. Mesmo focando em uma única coisa, essas demais áreas da sua vida não vão ficar para trás durante muito tempo. O primeiro passo é você identificar naquilo que você vai concentrar os seus esforços, qual é a única coisa que você pode fazer agora, de modo que todo o restante se torne mais fácil ou desnecessário. A resposta depende da sua situação de vida atual. Se, por exemplo, agora você está com uma doença, uma crise aguda, todos os seus esforços têm que ser direcionados para a sua saúde. Se você está com dívidas que estão crescendo exponencialmente, você tem que focar nas suas finanças. Se você está com problemas pessoais, familiares graves, você tem que se concentrar na sua família. E mesmo que você esteja com todos esses problemas ao mesmo tempo, mesmo assim é necessário escolher apenas um e focar apenas nessa única coisa. Por mais estranho que possa parecer, você só vai fazer isso durante um pequeno período de tempo. Se você faz isso, o que acontece? Quando você coloca toda a sua energia, seu vigor, sua disposição, seu tempo, seus recursos e uma única coisa, é bastante provável que você vai ter resultados extraordinários. E quando isso acontecer, você vai construir um sistema para esse resultado se incorporar na sua vida, se tornar um hábito na sua vida. Por exemplo, digamos que você pegou um vírus altamente contagioso. Então você vai concentrar toda a sua atenção para você, primeiro, não contaminar outras pessoas, mas também se curar, deixando de lado por um tempo seu trabalho, sua família, até mesmo suas finanças. Você não vai abandonar permanentemente nenhuma dessas coisas, mas você faz apenas o básico. Você vai concentrar toda a sua atenção na área da saúde. E aí com foco total, sua saúde vai melhorar muito mais rapidamente. E quando isso acontecer, você vai criar todo um sistema para que todas as atividades de cuidado pessoal que você fez se tornem um hábito. Os hábitos consomem muito menos energia, muito menos tempo, menos recursos quando já estão formados. E agora, com o problema da saúde resolvido, você tem um ânimo maior para atacar um próximo, segundo problema. Aí você vai se perguntar novamente, qual é a única coisa que eu posso fazer? De modo que, ao fazê-la, todo o restante se torne mais fácil ou desnecessário. Aí você pode focar na carreira, na família, nas finanças, naquilo que for. E aí você só se concentra naquilo. Você obtém resultados extraordinários e vai para o próximo ciclo, para o próximo objetivo. E assim, igual a um efeito dominó em que cada sucesso impulsiona o próximo, você vai construindo uma vida extraordinária em várias áreas da sua vida, mesmo que você tenha que, momentaneamente, deixá-las de lado. Alinhe as suas prioridades a cada dia, repetindo a pergunta-foco de tempos em tempos. A pergunta-foco aborda aquilo que tem de mais amplo na sua vida e também qual é o foco na próxima tarefa a ser feita. E assim você pode encontrar a direção certa e também a atitude certa que precisam da sua atenção. Você sim deve ter um plano de vida que te dê uma direção de longo prazo, que te guie aonde você quer chegar. Mas é um pouco difícil você fazer esses planos de longo prazo porque o mundo muda, os imprevistos acontecem. Por causa disso, o ideal é que você comece a cada dia se perguntando qual é a única coisa que eu posso fazer hoje, de modo que ao fazê-la, todo o restante se torne mais fácil ou desnecessário. O ideal é que a resposta de hoje seja muito parecida com a resposta do dia anterior. Porque se um dia você foca na saúde, outro dia você foca na sua carreira, outro dia você foca na sua família, no final das contas você não está focando em nada. Alinhar as suas prioridades não significa você ficar trocando de prioridades a cada dia, mas assim você fazer um ajuste, você readequar a sua situação diante de mudanças de contexto. Repetir a pergunta-foco diariamente também vai te ajudar a quebrar grandes objetivos em tarefas menores. Por exemplo, se você ficar se perguntando assim, olha, o que eu posso fazer para dobrar minhas vendas em seis meses? Você pode adaptar isso, você pode transformar isso em uma pergunta-foco, você pode dizer, qual é a única coisa que eu posso fazer hoje para dobrar minhas vendas daqui seis meses, de modo que ao fazer isso, todo o restante se torne mais fácil ou desnecessário. E essa pergunta te leva exatamente para o núcleo da tarefa, aquilo que é mais importante. E até que essa tarefa de hoje seja feita, todo o resto é distração. Ninguém consegue alcançar grandes resultados sozinho. Sempre é possível aprendermos uns com os outros. A primeira coisa a fazer é você se perguntar, alguém já estudou ou já conseguiu fazer isso? Ou algo parecido? A resposta quase sempre é sim. Então a sua investigação começa para descobrir o que outros aprenderam, o que essas outras pessoas fizeram. fizeram. Você não precisa necessariamente ter contato direto com essa pessoa que alcançou esse resultado. Você quase sempre pode encontrar as lições documentadas de uma maneira objetiva em livros e trabalhos publicados. Essa informação é útil para você aprender a adotar os procedimentos que levam aos mesmos resultados. O segundo passo é você entender como a solução dessa pessoa pode ser aplicada para você, na sua vida, com as suas condições, com os recursos que você tem hoje. Isso vai te dar uma resposta nova, original. E aí você vai ter que se reinventar para de alguma maneira conseguir implementar essa solução de uma outra pessoa na sua vida. O seu foco tem que reunir intenção, prioridade e produtividade dentro de um bloco de tempo. No modelo de Psicologia Positiva, do Martin Seligman, existem cinco fatores que contribuem para a felicidade, emoção positiva e prazer, conquistas, relacionamentos, engajamento e significado. Entre eles, o engajamento e o significado são os mais importantes. Então, se você conseguir se tornar mais engajado naquilo que você está fazendo, encontrando maneiras de trazer sentido para a sua vida, você também vai encontrar uma felicidade duradoura. E essa felicidade vem do fato de você estar diariamente realizando ações que estão voltadas para um propósito maior. Por causa disso, seu foco sempre tem que reunir intenção, prioridade e produtividade. Intenção é de você conquistar grandes objetivos, um de cada vez. Prioridade é de você concentrar sua energia, seu tempo, seus recursos na única coisa, de modo a fazer todo o restante mais fácil ou desnecessário. e produtividade para você esquecer tudo aquilo que é o resto, e você vai focar exclusivamente na prioridade, reservando os blocos de tempo para cada tarefa. Imagine que a partir de hoje você tivesse a habilidade de se concentrar igual um raio laser em uma única coisa. Esse raio laser estaria focado em um único objetivo, em uma única barreira, um obstáculo que está separando você daquilo que você é e que você realmente gostaria de ser. Agora imagine que você tenha a habilidade de destruir cada uma dessas barreiras, sabendo exatamente o que fazer a seguir, sempre agindo com intenção, prioridade e produtividade. Como seria sua carreira? Como seria sua saúde, suas finanças, seu ambiente familiar ou qualquer outro objetivo importante? A boa notícia é que você tem sim esse superpoder. A única coisa que você precisa fazer é identificar isso. Qual é essa única coisa que você pode fazer? De modo que, ao fazer essa coisa, todo o restante da sua lista de tarefas se torna mais fácil ou até mesmo desnecessário? Para você que tem interesse em dominar essa arte da concentração em uma única coisa, eu te convido para você conhecer o nosso curso Foco, visitando o link arata.se barra cursofoco. E aí